Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Pling Siza. Nós para fazermos o unboxing deste iceberg, uma das novidades da Devir foi completamente inesperada, até porque nem sequer tinha sido anunciado, mas chega agora a Portugal. Este é um jogo pensado para os mais novos, para 2 a 6 jogadores, com uma duração média de 25 minutos e recomendado para idades superiores aos 6 anos. Esta aqui é a frente, este é o verso e basicamente vamos ter aqui vários animais, vamos ter este mudo muito polo norte e vamos ter aqui que tentar retirar os nossos adversários de jogo. Mas nada melhor do que vermos tudo aquilo que aqui temos de componentes. Temos então os manuais de regras, portanto vamos ter aqui 4 nos 4 idiomas aos quais a Devir já nos habituou. Temos depois aqui partes do tabuleiro. Este jogo tem aqui várias peças que vão deslizando, tem também este mecanismo bastante giro. Esta parte da água é muito, muito bonita. Temos depois aqui o verso branco, mas que não vai ser utilizado. Temos depois aqui já alguns dos personagens. Temos aqui os humanos, temos umas focas, temos aqui baleias, os barcos e temos aqui os versos. Temos aqui mais pecinhas. O objetivo é que as peças estejam todas dispersas como sendo blocos de gelo aqui na água. E depois aqui peças noutras cores. Depois temos aqui mais componentes. Como são as focas, que são estes castanhos. E depois aqui os humanos que estão indicados a verde. É um jogo divertido. Eu realmente já tinha visto aqui algumas imagens da versão internacional. E como disse, foi uma grande surpresa da Devir para este verão. Não se esqueçam Iceberg, um jogo pensado para toda a família, mas principalmente para os mais novos. O nosso vídeo de unboxing fica por aqui. Não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso like e também seguir os vários conteúdos que temos nas diferentes redes. Espero para vocês no próximo vídeo. Obrigado, até lá. Espero que tenham gostado deste vídeo. Portanto, não se esqueçam de colocar o vosso like, subscrever o canal e ver os vídeos relacionados. Obrigado, até à próxima.